Vamos lá pessoal, você vai pegar aqui ó, a peça Aqui ó, você vai pegar esse outro torno, do outro lado, essa armadilha, essa armadilha pessoal, ela é de carreira Vou mostrar aqui pra vocês, aqui eu já tenho um gatilho, que eu já coloquei Coloca aqui ó, encaixa no entalho, aí vai pegar essa daqui ó, tem um outro entalhozinho Caixou ó pessoal, aí você vai pegar essa outra peça, pra não deixar ficar correndo de lado É só botar pessoal, é muito simples, essa daqui você pode estar usando uma paca, cotia, javali Vamos lá pessoal, vocês vão pegar um tatu, uma paca, um javali Ó, tá armado pessoal, essa armadilha aqui é de carreira, ó Como a caça é habituada a correr ó, ela vai chegar, vai pisar ou tropeçar Por isso que ela é chamada armadilha de tropeço Então vamos lá pessoal, vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ser o desarme Quando a caça vem, ela vai pisar ó, pisar ou empurrar ó, chegar ó Tá vendo pessoal, com muita facilidade que você teria uma caça pra se alimentar E aí